Pessoal, vamos falar sobre a situação lá na Argentina, que parece que a coisa degringolou de vez. Lá na província de San Juan estão acontecendo saques em supermercados, tiros na rua, o pessoal está descontrolado lá, vamos entender o que está acontecendo lá na Argentina. Essa notícia foi sugerida por Gabriel Ribeiro, Anônimo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa, deixa eu tocar esses vídeos aqui para vocês. Isso aqui é em San Juan. San Juan é uma província argentina mais perto do Chile. É uma cidade média, tamanho médio para grande. E aqui está a população no meio da rua, depois de saque de supermercado. Deixa eu parar esse vídeo aqui e botar esse outro aqui. aqui mostrando as pessoas também inquietas na rua. Está vendo que esse aqui é um supermercado que está havendo saque. Dá para ouvir os tiros dos seguranças, ou seja, a polícia está totalmente perdida, não consegue controlar a população. Aí começa a entrar a segurança do supermercado para tentar fazer controle disso daí. E você vê que está realmente um caos grande lá nessa cidade. Aqui é uma imagem de dentro do supermercado, das pessoas roubando televisão e coisa e tal. Ou seja, é uma situação meio fora de controle nessa cidade. San Juan é essa cidadezinha aqui, perto de Mendoza, próximo a Buenos Aires, mas mais para o lado do Chile, próximo ao Chile. E por que está tendo essa ruaça toda lá nessa cidade? Bem, o caso a gente já tem falado aqui ao longo do tempo com os vídeos. A situação na Argentina já não vinha boa. E aí, de repente, com a demissão do ministro Martin Guzman, que foi exigido pela Cristina Kirchner. O Martin Guzman acabou pedindo demissão. Mas ele era o ministro que era relativamente respeitado lá fora. Embora ele fosse bem keynesiano, bem socialista também, ele tinha algum respeito lá fora e estava mantendo a coisa mais ou menos. A Argentina estava mal pra caramba, mas ele estava mantendo a coisa ali, segurando as pontas. E daí entrou a Silvina Batakis, que é a ministra da Economia indicada pela Cristina Kirchner. E essa é totalmente socialista, comunista mesmo, queria fazer reformas, mil e coisa e tal. E aí a economia do país desandou totalmente. O dólar explodiu, foi pra mais de 300 pesos e a população não conseguia mais comprar as coisas. Os preços nas lojas subiram 20% em um dia. Foi uma coisa assim, louca. Porque ninguém mais tinha confiança no país, achava que a economia agora foi pro saco de vez. E daí no último vídeo que a gente fez sobre esse tema, a gente viu que o governo federal lá da Argentina, o governo principal, se reuniu com governadores das províncias pra tentar fazer um acordo pra manter o governo funcionando. Então a situação lá é essa. O pessoal, o governo já está totalmente sem ação, não sabe o que fazer mais, não tem o que fazer. O que eles fizeram? Colocaram um super-ministro, que é o cara que era presidente da Câmara, seria, mais ou menos, fazendo um paralelo com o Brasil, que botasse o Arthur Lira pra dirigir o país, com um super-ministério, ele controla a economia, produção, relações externas e mais um monte de coisa, tudo na mão dele. Que é basicamente, ou seja, está tirando esse poder do Alberto Fernandes e esse cara vai tentar resolver o problema lá na Argentina, né? Só que aquele negócio é realmente uma atitude desesperada, todo mundo vê que a coisa está desandando completamente. E acabou caindo nisso daqui, né? Realmente é assustador ver esse tipo de coisa, porque, lembra, saque não tem como piorar depois disso, é desrespeito completo à propriedade privada. Ah, mas é o pobre que está tirando o produto de um supermercado rico. É, mas daí o supermercado rico vai fechar, porque foi roubado, e daí o pobre não vai ter mais onde comprar em lugar nenhum naquela cidade. É uma coisa sempre ruim esse tipo de coisa, evidentemente, fere a ética libertária esse tipo de saque, e demonstra um descontrole total da população. A população está totalmente revoltada, por quê? Inflação está enorme, eles não têm dinheiro pra nada, e daí querem comprar as coisas, não podem, não conseguem, e acaba desaguando nesse tipo de tragédia que está aqui, né? É o ponto final do socialismo em todo lugar, roubar as lojas e depois a coisa, não tem mais loja, não tem mais comércio, e aí a coisa vai pra miséria, descamba pra miséria, né? E o maior absurdo é a gente ver que esse é o caminho que é defendido pelo Lula aqui no Brasil, não tem como dizer de outra forma. Não apenas o Lula quer esse tipo de solução socialista pro país, como ele mais do que isso, ele quer ajudar esses países da América Latina, ou seja, não apenas a gente vai emburacar a gente mesmo, se acontecer do Lula ganhar, eu não acredito que aconteça, mas se acontecer não apenas a economia brasileira, vai pro saco completamente, vai pro saco também por estar ajudando esse pessoal, porque é o que vai acontecer no caso do Lula ser eleito. O Alberto Fernandes já falou isso, que tá contando com a vitória do Lula, com a ajuda do Lula pra sair desse buraco que a Argentina tá, né? E o que tá acontecendo lá é que o pessoal da esquerda já tá preocupado que a crise na Argentina pode reconduzir a direita ao poder. Olha que absurdo, não pode, não sei o que lá. E aí quando a culpa é da esquerda, imediatamente a imprensa já começa com uma outra jogada. Não, porque a culpa, o problema vem desde 2001. Não, não foi o Alberto Fernandes que cagalhou a coisa toda com aquele lockdown absurdo e coisa e tal. Não, não, a coisa vem desde 2001. E o Maurício Macro entregou um país endividado, com a inflação e o peso, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí o Alberto Fernandes, como ele é de esquerda, ele fez tudo de bom. A imprensa faz uma pompa com os caras. Não, ele fez tudo certo. Mas, infelizmente, a situação tava muito ruim e daí pode acabar voltando à direita na Argentina. Ou seja, os caras distorcem totalmente a coisa. Por quê? Eu concordo, a Argentina já vinha ruim de antes, mas o problema da Argentina ruim de antes já era da esquerda, já foi justamente dessa época da esquerda no poder, dos peronistas no poder, fazendo expansão monetária à vontade e imprimindo dinheiro pra bancar um Estado enorme. E é isso que causa mesmo. O problema é esse. O problema é que você botar à esquerda, você vai ter mais do mesmo, mais impressão monetária, mais expansão monetária, o que vai acabar levando a mais inflação e a descontrole desse tipo. Então, o pessoal tá com medo da volta da direita ao poder e daí colocaram o cara lá, o Sérgio Massa, que é o novo super-ministro pra tentar resolver a coisa. O Sérgio Massa, ele é do partido da Cristina Kirchner, ele é aliado do Alberto Fernandes, ele é da esquerda também, não tá? Não substituíram o poder, não. Só que a ideia é justamente manter uma coesão política e a expectativa desses caras é essa. É o país sobreviver até Lula ganhar a eleição e aí contar com a ajuda do Brasil pra melhorar a economia deles. É isso mesmo que eles querem. Não só que a gente vá pro mesmo caminho de merda deles, como também a que a gente ajude eles a sair dessa merda que eles se meteram, né? Então, estão muito preocupados agora com a volta da direita, que é praticamente certa, mas fiquem tranquilos. Eles falam aqui sobre o risco do Macri voltar e coisa e tal. Não. Quem vai voltar, meu amigo, vai ser o Milley. O Milley libertário, anarcocapitalista, declarado, vai voltar e vai dar um jeito na Argentina. Vocês vão ver. Anarcocapitalismo é o futuro. Ok. Ele não vai implementar o anarcocapitalismo na Argentina. Isso é inviável. Mas usar os mecanismos certos pra economia, pra gestão, diminuição do tamanho do Estado, que é o que principalmente precisa-se lá na Argentina, diminuir o tamanho do Estado, isso daí eu tenho certeza que ele vai fazer. Vamos ver se ele consegue, né? Vamos ver como é que vai ficar, como que a elite argentina vai reagir a essa entrada do Milley lá, né? Vai ser mais ou menos como o Bolsonaro. Certamente vai reagir. A questão é quem vai ganhar a queda de braço no final das contas. Eu tô torcendo pro Milley. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.